Onde do arreio, paixão por vaquejada Sou vaqueiro desmantelado, eu pego boi na vaquejada Sou vaqueiro lá do sertão, a minha sina é ser campeão Sou vaqueiro desmantelado, eu pego boi na vaquejada Sou vaqueiro lá do sertão, a minha sina é ser campeão Começo na segunda, corro em mata fechada Pego boi, amasso boi, pensando na vaqueira amada Tem pegar de boi, tem a vaqueirama Mas agora eu gosto mesmo é de correr na vaquejada Sou vaqueiro desmantelado, eu pego boi na vaquejada Sou vaqueiro lá do sertão, a minha sina é ser campeão Sou vaqueiro desmantelado, eu pego boi na vaquejada Sou vaqueiro lá do sertão, a minha sina é ser campeão Sou vaqueiro desmantelado, eu pego boi na vaquejada Sou vaqueiro lá do sertão, a minha sina é ser campeão Começo na segunda, corro em mata fechada Pego boi, amasso boi, pensando na vaqueira amada Tem pegar de boi, tem a vaqueirama Mas agora eu gosto mesmo é de correr na vaquejada Sou vaqueiro desmantelado, eu pego boi na vaquejada Sou vaqueiro lá do sertão, a minha sina é ser campeão Com vaqueiro desmantelado, eu pego boi na vaquejada Sou vaqueiro lá do sertão, a minha sina é ser campeão Sou vaqueiro desmantelado, eu pego boi na vaquejada Meu amigo falou que a minha mulher tava com outro amor Eu não acredito se ela me deixou aqui sozinho na solidão Eu vou ligar pra ela, eu quero saber se isso é verdade Se esse safado teve esta coragem de falar isso de você Ela respondeu, é mentira dele, ele que é eu Fica me ligando e dizendo Olha você já perdeu Olha meu amor, eu já conheço este pilantra Vamos esquecer, não adianta Tudo que ele lhe falou Eu te amo tanto, olha você pode acreditar Não tem dinheiro neste mundo Que eu possa te deixar Tchau amor, fica com Deus que eu já vou Tchau amor, fica com Deus que eu já vou Bonde do arreio, paixão bovaquejada Meu amigo falou que a minha mulher tava com outro amor Eu não acredito se ela me deixou aqui sozinho na solidão Eu vou ligar pra ela, eu quero saber se isso é verdade Se esse safado teve esta coragem de falar isso de você Ela respondeu, é mentira dele, ele que é eu Fica me ligando e dizendo Olha você já perdeu Olha meu amor, eu já conheço este pilantra Vamos esquecer, não adianta Tudo que ele lhe falou Eu te amo tanto, olha você pode acreditar Não tem dinheiro neste mundo Que eu possa te deixar Tchau amor, fica com Deus que eu já vou Tchau amor, fica com Deus que eu já vou Tchau amor, fica com Deus que eu já vou Só no piseiro Só no piseiro, só no piseiro Eu vou pra vaquejada e gastar muito dinheiro Só no piseiro, só no piseiro Eu vou pra vaquejada E vai ser o desmatero Vaqueiro preparado tem que chamar atenção Montando no seu cavalo, no seu alazão Derruba o boi na faixa, vai ser campeão Loco tô narrando pra multidão Vaqueiro preparado tem que chamar atenção Montando no cavalo, no seu alazão Derruba o boi na faixa, vai ser campeão Loco tô narrando pra multidão No interior tem vaquejada Tem pegada de boi, tem esse senhor Agora eu quero ver dançar essa moda Bater, botar no chão, arrastar o poeirão Só no piseiro, só no piseiro Eu vou pra vaquejada e gastar muito dinheiro Só no piseiro, só no piseiro Vou pra vaquejada e vai ser o desmatero Só no piseiro, só no piseiro Vou pra vaquejada e gastar muito dinheiro Só no piseiro, só no piseiro Vou pra vaquejada E vai ser o desmatero Vaqueiro preparado tem que chamar atenção Montando no seu cavalo, no seu alazão Derruba o boi na faixa, vai ser campeão Loco tô narrando pra multidão Vaqueiro preparado tem que chamar atenção Montando no cavalo, no seu alazão Derruba o boi na faixa, vai ser campeão Loco tô narrando pra multidão No interior tem vaquejada Tem pegada de boi, tem esse senhor Agora eu quero ver dançar essa moda Bater, botar no chão, arrastar o poeirão Só no piseiro, só no piseiro Eu vou pra vaquejada e gastar muito dinheiro Só no piseiro, só no piseiro Vou pra vaquejada e vai ser o desmatero Só no piseiro, só no piseiro Vou pra vaquejada e gastar muito dinheiro Só no piseiro, só no piseiro Vou pra vaquejada e vai ser o desmatero Bonde do arremio, paixão com vaquejada Ai papai! Bonde do arremio, paixão com vaquejada Lá no bairro onde eu moro Tem uma mulher morando Me apaixonei por ela Um ano está completando Fiquei louco, apaixonado Mulher do short apertado Vai acabar me matando O povo de hoje em dia Só no piseiro, paixão com vaquejada Só no piseiro, paixão com vaquejada Só no piseiro, paixão com vaquejada Nem vê um piscar de olho Diz que a gente está se amando Deixa um caso complicado Mulher do short apertado Vai acabar me matando A sua casa foi minha O terreiro é se encontrando Todo dia lá de casa Eu ouço você explicando Dizendo que sou culpado Mulher do short apertado Vai acabar me matando Quando eu vejo lá na praça E na rua é desfilando Com este short apertado Nem corpo as curvas mostrando Tudo seu é cobiçado Mulher do short apertado Vai acabar me matando Gosto muito de te ver Só quero estar te olhando Teu olhar meu amigo e parceiro Faz eu me deitar pensando Um pedaço de pecado Mulher do short apertado Vai acabar me matando Seu corpo além de bem feito Deixa todo mundo olhando O seu olhar é atraente Vai todos conquistando Você me deixa agamado Mulher do short apertado Vai acabar me matando Ela tem os lábios lindo Com o sorriso sobrando Parece o brilho do sol Quando o dia vem raiando Seu olho é plateado Mulher do short apertado Vai acabar me matando Tem a pena do coitado Mulher do short apertado Vai acabar me matando Bate novinha Bate novinha Bate, bate, bate o rabetão Bate novinha Bate, bate o rabetão Empina essa bundinha Vai descendo até o chão Bate novinha Bate, bate o rabetão Bate novinha Bate, bate o rabetão Bate novinha Bate, bate o rabetão Valença essa bundinha Alçando meu paredão Bate, bate o rabetão Bate, bate o rabetão Bate, bate o rabetão Chegando de amargo Chegando de amargo Entre o chão do paredão Respeitou o meu quiseiro Chegou contando sensão Bate novinha Bate, bate o rabetão 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 Balança essa bundinha Alçando meu paredão Bate novinha Bate, bate o rabetão Bate novinha Bate, bate o rabetão Bate novinha Bate, bate o rabetão Balança essa bundinha Alçando meu paredão Bate novinha Bate, bate o rabetão Bate novinha Bate, bate o rabetão Bate novinha Bate, bate o rabetão Fazendo peraço Alçando meu paredão Rasa, rasa Rasta o rabetão, raba, raba, raba vai no chão Isso é bonde do arreio pra todos os paredes É bonde do arreio Ela é estudiosa, filha de doutor Final de semana chegou, foi passear na roça, na fazenda do avô Ela se apaixonou pelo filho do agricultor Na cidade nunca mais voltou Uma gatinha linda veio da cidade Passear na roça, encontrou amor Filho de agricultor, homem trabalhador Primeira vista ela apaixonou E pra cidade nunca mais voltou Ela é estudiosa, filha de doutor Final de semana chegou, foi passear na roça, na fazenda do avô Ela se apaixonou pelo filho do agricultor Pra cidade nunca mais voltou Uma gatinha linda veio da cidade Vem passear na roça, encontrou amor Filho de agricultor, homem trabalhador Primeira vista ela apaixonou E pra cidade nunca mais voltou Uma gatinha linda veio da cidade Uma gatinha linda veio da cidade Amor, me dediquei somente a você Por nessa vida o que eu sei fazer É viver somente pra você Meu coração está chorando na escuridão Se eu te dar falta me dê o perdão As lembranças vão ficar Meu coração está chorando na escuridão Se eu te dar falta me dê o perdão As lembranças vão ficar Meu coração está chorando na escuridão Se eu te dar falta me dê o perdão As lembranças vão ficar E pra sempre eu vou te amar Amor, me dediquei somente a você Por nessa vida o que eu sei fazer É viver somente pra você Meu coração está chorando na escuridão Se eu te dar falta me dê o perdão Se eu te dar falta me dê o perdão As lembranças vão ficar Meu coração está chorando na escuridão Se eu te dar falta me dê o perdão As lembranças vão ficar E pra sempre eu vou te amar Daí Almeida Divulgações Daí Almeida Divulgações Do Rio Grande do Sul A estourada das divulgações Os melhores repertórios você encontra aqui Redes sociais Acesse Instagram Facebook Youtube Daí Almeida Divulgações Oficial Whatsapp Cinquenta e cinco Nove 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 quinze Nove nove meia dois Daí Almeida Divulgações A estourada do sul do Brasil A estourada do sul do Brasil